Você era doido demais pra notar que você era doido demais Quando olhava ao redor você era coisa demais Pra ficar por aqui, onde só cabe quem se desdobra em um só É que às vezes quando alguém vai, parece que ninguém ficou É que às vezes quando alguém vai, parece que esvaziou Tchau 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 Você era grande demais Se mexia demais Não cabia morar Nem no maracanã Você era logo demais Era sempre demais Você sabia ver Se hoje fosse amanhã É que às vezes quando alguém vai, parece que ninguém ficou É que às vezes quando alguém vai, parece que ninguém ficou É que às vezes quando alguém vai, parece que ninguém ficou É que às vezes quando alguém vai, parece que esvaziou Que esvaziou